Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cozinhando com o mundo shih tzu Esse vídeo vai ser sobre uma receitinha muito legal Eu Tomasa, Yamila e o Leonardo super adoram Mingau de banana com canela Mas antes de começar mamães e papais Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like se você gostou desse vídeo E ativar o sininho Falando isso, vamos lá com a receitinha Nesta receitinha mamães e papais nos acompanha Tomás Que agora está dormindo mais Quando começar a cozinhar vocês vão ver como que ele vai acordar super rápido Ok? Disculpen aí o barulho que aqui onde a gente está agora em Porto Alegre Moramos na rua principal e passam bastante carros Espero que vocês escutem super bem esse vídeo Mas bom, antes de começar com a receitinha Você deve estar se perguntando Mas Ivana, cachorro pode comer canela? Pode comer aveia? Sabemos que banana pode comer Bom, vamos lá Aveia mamães e papais e a canela tem benefícios Muitos benefícios para a saúde do nosso cachorrinho Claro que tudo em excesso não faz bem, né mamães e papais? Então você tem que ofrecer com moderação Mas quais são os benefícios desses alimentos, Ivana? Eu vou falar para vocês Os benefícios da canela A canela, mamães e papais, ajuda na redução da presión arterial E também no alivio de desconfortos intestinais como os gases Esses são apenas alguns dos benefícios Já veia mamães e papais É fonte de ômega 6 que mantém o pelo e a pele saudáveis Isso é super importante, né? Também mamães e papais ajudam na redução do colesterol E mantém os níveis de glicose no sangue reducidos Esses são apenas alguns dos benefícios, tá bom? Agora que você já sabe isso Fique tranquila que seu cachorrinho vai adorar essa receitinha Tenho certeza E também vai fazer muito bem para a saúde dele Mas lembre-se que Sempre falo e sempre falarei Petiscos não devem ultrapassar o 10% da alimentação do seu cachorrinho Isso quer dizer, mamães e papais Que se seu cachorro come 300 gramas de comida ao dia Ele só pode comer 30 gramas de petisco, tá bom? Eu vou fazer aqui a receitinha É super fácil Com ingredientes que você com certeza tem na sua casa, tá bom? Nessa receitinha você até poderia adicionar leite de coco Mas eu não tenho Então eu vou fazer mesmo com aveia, canela, banana e água, tá bom? Bora lá com a receita Para essa receita, mamães e papais Vamos precisar de Dos colheres de sopa de aveia Eu estou usando aveia em flocos finos A banana, uma banana Que eu vou dividir para os dois E só um pouquinho de canela, tá bom? Aí o que vamos fazer? Ah, e água Vamos colocar As duas colheres aqui Na panela, né? Pronto E depois Vou espalhar bem aqui Vamos adicionar água Até a aveia ficar completamente Baixo água, né? Pronto Olha só como ficou Agora vamos ligar O fogo No meio, né? Nem muito forte Nem baixo E você vai mexer Você vai mexer, mexer, mexer Até ela ficar na consistência Que você deseja, né? Eu não gosto Uma consistência assim Muito mole, né? Porque senão Eles vão ficar todos sujos Mas também Não muito dura, né? Uma consistência Que eu vou mostrar para vocês Qual é que eu gosto Quando você passa A par, né? Ela Faz um tipo Uma abertura Vamos lá Você tem que mexer, 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 mexer Pronto Mamães e papais Ficou na consistência Que eu gosto, né? Olha só Você passa assim A par, né? E fica assim Aí você vai ligar o fogo E vai deixar esfriar, né? Quanto esfria isso aí Mamães e papais A gente vai cortar A bananinha Na metade Eu já vou colocar A banana No pratinho Do Tomás e a Jamila Eu vou dar só A metade Para cada um, né? Mamães e papais Para a Jamila E outro mais Pronto Aí eu vou amassar A banana E uma vez que eu amassei Então eu vou adicionar aqui A beia, né? Que já esfriou aqui Ela esfria rápido Então eu vou dar a metade Para a Jamila O fofoqueiro do Tomás Sabia E a outra metade Para o Tomás Aí ainda estão Um pouquinho Eu vou deixar Esferir um pouco mais, né? E eu vou desenhar Só um pouquinho De Canela Só um pouquinho Um pouquinho Pronto Uma pitadinha mesmo Aí eu vou misturar Tudo, né? E Pronto Mamães e papais Ficou pronto Nosso mingau De banana Com canela Agora eu vou oferecer Para essas crianças aqui Que já estamos Dossos aqui Super ansiosos Nossa Você viu como uma receitinha Bem simples Saudável Prática Que você vai fazer Em cinco minutinhos E com certeza O seu cachorrinho Vai adorar Então você já pode Ofrecer esse Petisquinho da tarde Me conta aí Faça Me conta Se seu cachorrinho Gostou Tá bom? Eu vou oferecer aqui Para as crianças E Nos vemos No próximo vídeo Um beijo Tchau